Ei, esse treco tá ligado? Ei, Cid, cadê você? Hoje é dia de aprender! Eu quero é saber como e porquê Quero aprender tudo junto a você Oh yeah! Como a luz acende, porque tudo muda Porque as coisas são como são Hum, que tema e espaço, eu posso voar? O mundo gira e porquê será? Muitas perguntas pra tudo que exista Sou Cid, o cientista Oi, eu sou Cid, seja bem-vindo ao meu quintal As coisas estão bem agitadas por aqui Graças ao meu pai, que fez uma coisa muito legal Ele construiu uma... Tadá! Casa na árvore! É bem maneira, né? Uma salva de palmas pro meu pai! Mas eu tô com um probleminha Sabe, eu pus os meus brinquedos nessa caixa E eu quero levar todos eles lá pra cima Bom, eu sei que eu consigo empurrar essa caixona Mas ela é pesada demais pra eu carregar lá pra cima na casa da árvore Ali, ó Isso me fez pensar bastante Como as pessoas fazem pra levar coisas pesadas que estão no chão Até um lugar lá em cima de outras coisas? E como é que eu vou levantar essa caixona Se eu sou só um garoto? Hum Então o que eu preciso descobrir é Como eu vou levar os meus brinquedos pra... Casa da árvore! 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 Cid! O café tá na mesa Ah, oi mãe Ah, é que eu tô com um probleminha Será que você e o papai podem vir aqui fora? Claro Obrigada Querido, vem aqui fora O Cid tá com um problema e precisa da nossa ajuda Problema? É comigo! E aí, Cid? Qual o problema, amigão? Não gostou da casa que eu fiz? Ah, não Que isso, pai A casa na árvore é demais Eu só quero pôr essa caixa de brinquedos lá na casa na árvore Mas ela é pesada demais pra eu carregar Ah, olha Eu sou bem forte Sem problema Pois é É um pouco pesada demais, né? Vamos ver se resolvemos esse problema juntos É, bem pensado, querida Ah, que tal isso? Você pode levar os brinquedos um por um pela escada Ah, é uma boa ideia, mãe Mas eu tenho muitos brinquedos É verdade Ia levar um tempão Bom, lá no trabalho eu uso um guindaste pra levantar coisas grandes Olha, eu aposto que cabe um guindaste aqui É Querido É claro, só preciso dar uns telefonemas e teremos um em menos de uma hora Legal Querido, não Então tá, tudo bem Sem guindaste Então tá bom, deixa eu pensar Tem que ter um jeito de levar os brinquedos pra casa na árvore Tá bom, nova ideia Como é quase hora de ir pra escola Que tal se todo mundo pensar no assunto e conversamos depois da escola Ei, essa é uma ótima ideia, manchou Te amo, mãe Você é da hora Mas é que agora tá na hora da escola Yeah Tchau, Alice Cadê os meus amigos? Eu achei você Essa é a Gabriela Olha o que eu sei fazer Lá, lá, uu Lá, lá, uu Oh, yeah Uau Adeus, meus amigos Eu achei você Ei, Geraldo É, isso aí Olha só Que show Eu tô lá Legal Cadê os meus amigos? Eu achei você Ei, é a minha Oi, querem ver o meu balanço? Comigo Cadê nossos amigos? Achamos você Ei, olha o filho Você já ouviu falar de um cara que quer saber tudo sobre tudo que existe? É o Cid Amor, eu sou 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 o Cid Cadê nossos amigos? Nossa turma tá aqui A gente se curte demais Legal E agora é hora da pesquisa do Cid Olá, eu sou o Cid, o seu repórter com a pesquisa de hoje E a pergunta é Como você levaria seus brinquedos pra uma casa na árvore? Ei, você também pode pensar nisso, tá? Vamos ouvir algumas respostas Oi, mãe Oi, Cid Como você faria pra levar seus brinquedos pra uma casa na árvore? Bom... A minha mãe podia subir no ombro do meu pai E aí um dos meus amigos podia subir no ombro da minha mãe E aí outro amigo podia subir no ombro do meu amigo Pra ficar cada vez mais alto Como se fosse uma escada de amigos Uhul! Uau! Mas que legal! Ia ser divertido! É Gostei do seu desenho Obrigada Tchau Tchau Ei, Gabriela Como você levaria seus brinquedos pra uma casa na árvore? Ah, é fácil Eu colocaria todos os meus brinquedos na minha mochila E aí eu subiria lá em cima Com a mochila Ah, essa é uma ótima resposta Obrigado, Gabriela De nadinha Oi, Geraldo Oi, Cid Oi Como você faria pra levar seus brinquedos pra uma casa na árvore? Eu usaria um canguru Ah, é sério? Como? Bom, eu pegaria um canguru do zoológico E aí colocaria os meus brinquedos na bolsa dele Daí era só o canguru pular bem alto até a casa na árvore Fácil! Pula, 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 pula E agora os resultados da minha pesquisa A Gabriela usaria uma mochila pra levar os brinquedos pra casa na árvore A May pediria pros pais e amigos dela fazerem uma escada E o Geraldo disse que usaria um canguru Eu aposto que você pensou numa forma de levar seus brinquedos também Aí está, pessoal Eu sou o Cid, o seu repórter e especialista em casa na árvore Pessoal, é hora da roda Olha a Suzy É a roda Vamos entrar Roda E sentar Roda Estamos aqui Todo mundo já pra dentro Roda Tia Suzy Todos juntos, todo dia Roda Vem pra cá Aprender é uma alegria É! Toro! Toro! Eu sou um toro! Ah! Olá! Olá, seu toro! Uá! Uá! Até cá! Cuidado! Eu vou pegar para mim! Cuidado com meus chifres! Ai, cuidado! Eu tô atacando o... Ah! Ah! Minha nossa! E então, sobre o que os meus cientistas estão pensando hoje? Ah! Sobre como levar nossas coisas pra uma casa na árvore Mas que divertido! É, o meu pai fez uma casa na árvore bem bacana pra mim E eu ia adorar que vocês fossem brincar comigo lá um dia Ah, legal! Mas eu não consigo achar um jeito de levar os meus brinquedos lá pra cima da casa Hum, Cid, você está com um problema muito interessante Hum, sabem? Existe uma máquina simples que pode resolver isso Ah, é, 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 uma máquina tipo uma máquina de lavar roupa Ah, um guindage? Ou uma escavadeira? Na verdade, eu estou falando sobre uma máquina muito mais simples Vamos ver Ah, isso se chama polia Toda polia tem uma roda Estão vendo? A corda passa por aqui E aqui em cima existe um gancho E é aqui Vemos uma polia sendo usada pra levantar uma viga enorme de aço A polia facilita o trabalho de erguer coisas pesadas E a gente sabe o que isso é, não é? Um varal! Isso! A minha avó tem um desses varais que puxam as roupas Assim Então, as polias ajudam a levantar e a puxar as coisas de lado também Exatamente, May, muito bem Obrigada Ei, eu acho que dá pra levantar os brinquedos do Cid com uma polia Mas que ótima ideia, Gabriela Onde é que podemos investigar mais sobre polias? Nos superlaboratórios! Peguem seus cadernos e vamos fazer um superlaboratório especial lá no parquinho É o superlaboratório lá Lá fora! É! E investigue, escolhe, descubra! Ah! Ah! Muito bem, cientistas Eu prendi aquela barra pra poder pendurar a polia E vocês podem usá-la, se quiserem Porque hoje a tarefa de vocês é descobrir a forma mais fácil de levar esse balde grandão Lá pra cima, onde está o Geraldo Ah, oi! Oi! Acho que o jeito mais fácil é pegar o balde e levantar Ah, boa ideia, May! Aí é só subir a escada com ele Ah, essas são boas sugestões Experimentem! É, ou então... Ui! Ha! A gente podia empurrar o balde pelo escorregador Porque o escorregador é outra máquina simples, não é? Isso mesmo, Cid! E é uma ótima ideia, mas... Hum... O que acha que vai acontecer com as bolas? Ah, hum... Bom... Se eu usar o balde no escorregador O balde vai ficar inclinado pra trás e as bolas vão se espalhar pelo chão Hum... Ei! Ei! Eu tive uma ideia Se a gente usar a polia, dá pra levantar o balde em pé E aí as bolas não vão cair É! Mas que ótimas ideias, meus cientistas Vão em frente e experimentem todas elas Ha! Você é cientista, pode fazer isso também É hora da investigação da polia O seu desafio é descobrir a maneira mais fácil de pôr esse balde pesado de bolas Do chão lá pra cima Hum... Parece pesado demais pra erguer Ah não! As bolas caíram! Tem que haver um jeito mais fácil de fazer isso Vamos amarrar uma corda no balde E dar a corda para um amigo lá em cima Aí você pode erguer o balde enquanto seus amigos puxam Hum... É mais fácil Mas o balde ainda é pesado demais pra erguer até lá em cima Agora tente usar uma polia para levar o balde lá pra cima A polia é uma máquina simples Que ajuda muito a gente a levantar coisas pesadas Certo, passe a corda pela polia e dê a ponta para os seus amigos Cuidado, não fique embaixo do balde Agora segure a ponta da corda e puxe Uau, está funcionando! Está levantando um balde pesado Agora o balde está lá em cima Muito bem! Vamos desenhar suas observações no caderno? Você pode desenhar as diferentes maneiras que usou para tentar levantar o balde pesado E não esqueça, a maneira mais fácil foi com a ajuda da polia Muito bem, cientistas Eu não vejo a hora de ver as observações que vocês fizeram Geraldo, podemos ver o seu caderno? Tá, claro, claro, claro Bom, todo mundo tentou erguer o balde Mas ele era pesado demais E daí as bolas começaram a cair Mas aí A gente usou uma polia e foi muito mais fácil Boas observações, Geraldo Obrigado Os cientistas conseguem fazer muita coisa quando trabalham em equipe Certo, Cid? Posso ver o seu caderno também? Ah, claro Aqui a gente está usando a polia para levantar o balde E aí eu tive uma ideia Eu posso usar uma polia para pôr os meus brinquedos lá em cima da casa da árvore Ah, é uma ótima ideia, Cid As polias servem para levantar um monte de coisas Nossa, eu estou muito impressionada com os meus especialistas Já sabem tanta coisa sobre polias Muito bem, eu acho que está na hora de brincar com suas novas ideias Vamos brincar de faz de conta Nós somos uma família que mora numa casa, numa árvore bem, bem alta Eu sou a mamãe E o Geraldo é o papai Legal! E a May é a nossa filha mais velha E o Cid é o nosso fofinho Ah, já sei Eu sou o bebê De novo Bom, eu acho que está na hora de eu começar a chorar Não, não se preocupe porque eu sou seu pai E eu te amo e tomo conta de você Bom, o que o meu bebezinho cuti-cuti quer, hein? Cuti-cuti-cuti Bom, eu quero um copo de leite E ele está lá embaixo no chão Oh, não, lá no chão Oh Tá, eu vou pegar Ah, papai, eu também quero o meu ursinho Tá bom, bebê O papai trouxe o seu leite Agora tome tudo Mas eu queria leite com chocolate, papai Ups, eu acho que você vai ter que descer de novo Oh, de novo não Ah, bom, eu queria que existisse um jeito mais fácil Para não ter que ficar descendo e subindo para pegar as coisas E existe Podemos usar uma polia Olha só, aqui vai o seu leite com chocolate E o seu cobertor E também o seu ursinho Puxa, eu adoro polia E agora? É hora da Suzy cantar Paz no fim Obrigada, obrigada Eu adorei vocês usarem uma polia para levar as coisas para a casinha imaginária Será que seria divertido morar numa casa na árvore? Claro que sim Bom, então vamos imaginar como seria Lá, 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 lá Somos a família Silva Moramos na floresta Numa árvore bem alta E a vida é uma festa Nossa vista é linda E todos, tanto dia Trazemos nossas coisas Usando uma polia Se queremos salado, chocolate quente É só avisar Que eles mandam pra gente Pra pedirmos qualquer coisa É só avisar Que o pessoal lá embaixo Se apressa pra mandar A Maria e sua ovelha Branquinha e macia Vieram visitar E subiram de polia Tudo que precisamos Chega aqui em cima É só nós avisarmos Baixando na polia A polia é uma máquina simples Uma roda no eixo com uma corda A árvore do lado também é bem bacana E os nossos vizinhos Fizeram uma cabana Eles têm um lindo touro Que adoram uma folia Eles sobe e desce Usando a folia Nós amamos nossa vida Eu vivo bem contente Tudo isso sobe e desce De folia pra gente Somos a família Silva Moramos na floresta Numa árvore bem alta E a vida é uma festa Obrigada Eu usaria uma polia Pra levantar todas as minhas tintas E livros de colori E... Ah, o meu gato muxo E eu vou pedir pro meu pai Usar uma polia Pra levar os meus brinquedos Lá pra cima Na casa da árvore Ah, eu espero que dê certo, Cid Polias conseguem levantar Praticamente tudo Certo, cientistas É hora de irem pra casa Me sigam Vamo Onde é que está o meu Cid? Ah, eu tô bem aqui, vovó Uh 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 Então Vamos que vamos Que a hora é essa Vamos nessa Ai Uh 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 Eu vou sempre no banco de trás Com o Lá, vovó Uh Uh Muito bem O que aprendeu na escola hoje, Cid? Bom, hoje eu aprendi uma coisa super legal, vó É uma máquina simples Que se chama Polia A senhora sabe o que é uma polia? Oh, se eu sei o que é uma polia Oh, sabe Quando eu era criança A minha avó morava numa fazenda Naquele tempo Muitas pessoas não tinham água encanada Como hoje Quando a gente precisava de água Tínhamos que pegar no poço Fizesse calor ou frio Chuva ou sol Uh 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 Era aí que eu usava uma polia Nós tínhamos que puxar Puxar e puxar E o balde de água Vinha lá no fundo do poço Mas se você espirrasse Uh Tchê E soltasse a corda Tinha que começar tudo de novo Uh Uh Uau As polias servem pra tantas coisas, né, vó? Com certeza, rapazinho Uh A minha avó tem as histórias mais divertidas do mundo Hoje eu aprendi uma coisa bem legal Eu sei tudo dela Ela é genial Eu sei tudo sobre Folias Tcharam Uhul O cientista está em casa Yeah Tcharam Eu estou na minha casa na árvore É bem irado, né? Bom, eu falei pro meu pai Sobre o que eu aprendi na escola hoje Sobre levantar as coisas E como é mais fácil usando uma polia E sabe o que o meu pai disse pra mim? Conta comigo Cid, usar uma polia pra levantar os brinquedos é uma ótima ideia Obrigado, mãe Obrigado, Zack Tá legal? A corda está preparada Acho que estamos prontos para a operação levantar brinquedos com uma polia Atenção, todo mundo contando até três Um, dois, três Legal É isso mesmo, força Tá chegando Que legal, pai Olha, tá dando certo Vai Tá bom Vai, só mais um pouquinho Vai, vai É isso aí, querido, força Vai, vai, vai Tá quase lá Só mais um pouquinho, papai E aí, eu consegui Bravo A polia funcionou Ei, Cid O que, mãe? Sabe o que seria legal? O que? Eu podia pegar sacos de dormir pra você e pro seu pai dormirem na casa da árvore O que você acha? É uma ótima ideia Eu tô nessa Acampar na casa da árvore É, vai ser irado, mãe A minha mãe e o meu pai são demais Oi, eu sou o Cid E eu estou acampando na minha casa na árvore Que dia mais legal Eu aprendi sobre levantar coisas pesadas Sobre as polias e como elas funcionam pra levantar caixas, baldes e até água E isso me fez pensar sobre todas as outras coisas que eu posso fazer com uma polia Tá legal, eu já sei Essa é a minha super mega blue zipper grande ideia Chama-se polia amigona Eu vou esticar uma corda bem comprida da minha casa na árvore e até a casa dos meus amigos E essa corda vai passar por várias polias Aí, quando eu quiser visitar alguém, é só pular num balde e puxar a corda Vamos poder ir de polia pelo bairro inteiro Ou podemos conectar o mundo todo Olá, bonjour Ou pela floresta tropical Oi Ou pelo deserto Olá, Cid Com a polia amigona podemos ir pra qualquer lugar E essa é a minha super mega plus hiper grande ideia Uhul Versão Brasileira Tempo Filmes, São Paulo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto